Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que interessa profissionais de alta performance. Então, se você é osteopata, aluno de osteopatia, fisioterapeuta que se interessa pelo assunto, fica aqui até o final que você vai entender um pouco mais da dinâmica, da mecânica, do movimento das vísceras do nosso corpo. Sim, elas movimentam. E elas movimentam de uma maneira que algumas pessoas não conhecem, não entendem, não querem ver. E essa movimentação influencia na função da víscera. Quer dizer que a performance dela, melhor ou pior, pode estar relacionada com uma perda ou com o excesso do movimento que ela apresenta. Mas vamos entender um pouco melhor. Antes disso, quem sou eu? Meu nome é Michael Elke e há alguns anos eu sou professor da Escola de Osteopatia de Madrid. E como vocês sabem, a osteopatia faz muito bem a interconexão entre vários sistemas do nosso corpo. Então, uma víscera nunca é apenas uma víscera, ela está conectada a todo um sistema. Outras vísceras se comunicam com ela para ela ter uma boa função. Existe um sistema nervoso que controla toda essa fisiologia. E existe um sistema muscoesquelético no qual essas vísceras se ancoram. Então, a gente não pode fragmentar e isolar uma partezinha daquele corpo para querem entender a complexidade que os nossos pacientes apresentam quando chegam no consultório. E vamos ao que interessa. Quais são os movimentos das vísceras? Vamos categorizar em três. O primeiro deles, e talvez o mais fácil de entender, é a motricidade. O que é esse movimento? Se eu estou aqui parado, as minhas vísceras adotam uma posição. Coração, pulmões, fígado, estômago, está tudo bem posicionado. Se eu inclinar o meu tronco para a direita, o que vai acontecer? As vísceras do lado direito, elas vão ser comprimidas. E as vísceras do lado esquerdo, elas vão ser estiradas. Ou seja, as vísceras vão acompanhar o movimento do meu tronco. Assim, quando eu faço uma flexão, as vísceras da região abdominal tendem a descer e se tornar mais anteriores. Se eu faço uma extensão do tronco, a minha coluna torácica vai estender e, naturalmente, existe um acoplamento das fáceas dessa região dorsal com a própria pleura pulmonar. E o pulmão tende a adotar uma posição de inspiração. Ou seja, isso favorece a mecânica ventilatória e inspiratória. Tentem fazer o contrário. Flexionem o tronco e inspirem. Percebam como é muito mais difícil de vocês estenderem o tronco e inspirarem. Ou seja, a extensão favorece essa mecânica. Primeiro movimento das vísceras, motricidade. E agora a gente já pode entender que existe um segundo tipo de movimento, que é a mobilidade. E esse movimento se refere ao deslocamento das vísceras internamente com relação à parede do tronco. Um exemplo, o movimento diafragmático. Conforme o diafragma se movimenta, ele vai tensionar as vísceras ao longo do seu percurso. Vou fazer uma inspiração mais profunda. O meu centro tendinho diafragma está bem na região central, centro frêmico. Ele começa a descer. E conforme ele desce, ele empurra todas as vísceras que estão abaixo dele, num sentido mais caudal. Até que ele se apoia nessas vísceras para ter a sequência do seu movimento de abertura lateral das costelas. Então ele vai comprimir as vísceras abdominais e ele vai aumentar os diâmetros torácicos. Tanto vertical quanto lateral. E o externo contribui para esse aumento ântero-posterior. Então naturalmente as vísceras vão movimentar, vão desuizar com relação à parede do nosso tronco internamente. E a gente tem como fazer essa leitura de movimento, assim como outro ritmo nesse sentido. É o ritmo de uma frequência cardíaca, onde o coração está lá dentro pulsando. E naturalmente o pericárdio acaba tendo um desuizamento com relação à pleura e dentro do próprio mediastino. E isso favorece a boa mecânica e a boa função cardíaca. Passamos então pela motricidade e pela mobilidade. Chegamos agora ao terceiro movimento visceral, que é a motilidade. Esse movimento é muito sutil, talvez o mais difícil de ser percebido. É um resquício embrionário do movimento visceral, a parte mais interna desse movimento. Movimentos em padrões de inspiração e expiração. Em rotação interna e rotação externa. O nosso corpo está toda hora expandindo e retraindo. E cada pequeno sistema, cada pequena unidade que constitui ele, faz também esse movimento. E nada mais coerente do que as vísceras apresentarem esse movimento. O que pode também ser avaliado por terapeutas, por profissionais mais habilidosos e treinados dentro dessa vivência. Então, temos um grande movimento relacionado ao tronco, que é a motricidade. Temos a mobilidade relacionada ao ritmo respiratório diafragmático, por exemplo. E temos a motilidade, que é o movimento intrínseco da vista relacionado a um resquício embrionário da sua mobilidade. Saibam que todos eles constituem o fisiológico. Todos eles fazem parte do nosso organismo. E é em cima disso que a gente avalia alguns dos aspectos viscerais. E vai relacionar a clínica ao sintoma que o nosso paciente apresenta. E há outras leituras e há outras avaliações de sistema nervoso autônomo. E de facilitações medulares de disfunções somáticas a níveis mussoesqueléticos. Espero que esse material tenha sido útil para você. Se você gostou, curte aí. Dá um joinha. Ativa as notificações para não ficar sem receber as novas matérias. E claro, se cadastra no canal, porque toda semana você vai estar recebendo em primeira mão todas as novidades sobre anatomia, anatomia visceral, raciocínio clínico e claro, dicas sobre carreira. A gente se vê e começou não para mais. Chega de desculpa, vamos alavancar e decolar na nossa profissão. Chega de desculpa.